Tá fazendo o que em casa? Por acaso está doente Esse véu é deprimente Não tem nada mais sensata Bom de noite é ir pra rua Mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo Tá errado, eu tô fazendo Vai saber o que é normal Mas eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Vinte caixas de cerveja Um bairro de puro whisky E luz de carne vermelha Fica longe, não se arrisque Não importa onde esteja É sempre onde tem mais barulho Vai ao cheiro de bagulho Me disse o meu orgulho Vai saber o que é normal Só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência qualquer coisa traz Quando é bom não quer demais E se faz bem ou mal Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tá fazendo o que em casa Por acaso está doente Verdade é deprimente Não tem nada mais sensata Bom de noite é ir pra rua Mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo Tá errado, eu tô fazendo Vai saber o que é normal Mas eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Consequência qualquer coisa traz Por acaso é bom não quer demais Se faz bem ou mal Tanto faz Tanto faz Tanto faz